Eu Me Joguei 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 Chama na cara Chama, 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 chama na cara Chama, 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 chama Quer estourar? Chama o DJ e o show É a quadrilha do sucesso Chama, 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 O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito O nome do sujeito é Gustavo Lima, é sucesso Dia 9 de fevereiro, é empatos Onde é vença, balões, clipes e tudo mais Dia final O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta Não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Eu era, eu era E vai sobrar espaço na sua cama Aí vai faltar gente pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito O DJ é o sujeito O DJ é o sujeito Não que adianta apagar meu número da agenda Olha o recado do DJ Isso aí Olha o trimestre DJ Vamos ativar Tô guardando essa pra melhor Pra mim todo dia é férias Quem quiser que me acompanhe Tô com saúde e tô rico Pra rádio domingo a domingo Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde e eu tô rico Tô com a rádio domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô bravado Hoje eu tô solteiro Amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro Tô com a rádio domingo a domingo Tô com a rádio domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro Amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro Amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô ganhado Nem o DJ tá milionário Fala pra minha cara e vê como eu tô preocupado Chama Chama Me acompanha E aí O que é isso?